Talvez tenha sido a estrela mais difícil da nossa camisa. 24 anos sem vencer uma Copa, seleção desacreditada e um tricampeão do mundo como adversário. Nós vamos rasgar a grama. Só que alguns jogos desafiam todas as lógicas. O Romário tá no meio, cruzou, olha o gol! Perdeu! Mauro Silva arriscou de longe, vai o cavalho! Alguns jogos são inesquecíveis até o último segundo. Pagio contra Tafarel, todos no gol contra Tafarel. Alguns momentos mudam o curso da história. Bateu, acabou! E o Brasil foi tetra! Eu até virei meme! É tetra! Domingo, 15 para as 4 da tarde, pra matar a saudade. O Brasil é tetra campeão mundial de futebol! Brasil e Itália, na final da Copa do Mundo de 94. Para assistirem família, futebol na rua. Aqui é a emoção. A emoção de reviver um jogo inesquecível.